Música Nessa tarde de segunda-feira nós estamos aqui no comando da segunda companhia do 15º Batalhão sobre o comando do Major Gilvan e estamos aqui com o subtenente Tavares relatando pra gente as ocorrências do último final de semana. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Foi catalogado aqui na nossa companhia este final de semana as ocorrências de maiores vultos, em torno de seis ocorrências, sendo destas três aqui no município de Pacajus duas em Chorozinho e um em Horizonte. Diversos tipos penais, como roubo, porte ilegal de arma, receptação e sendo dois veículos recuperados pela Polícia Militar. Senhor Tenente, nós nos deparamos também, uma das ocorrências que estamos relatando aqui que tivemos aí uma ocorrência no sentido de sequestro, onde a vítima foi libertada aqui na cidade de Pacajus. Procede essa informação? Na verdade, digamos assim, o distrito da culpa, onde houve esse rapto em tese, ele foi em outro município. Apenas foi informado aqui para a nossa companhia e a Polícia Militar compareceu, de fato, uma pessoa que foi deixada aqui no município de Pacajus. Não tenho maiores detalhes, porque eu não participei da ocorrência, mas nós temos, foi lavrado aqui a ocorrência e a Polícia Militar, os policiais que atenderam a ocorrência, de fato, se depararam com essa situação, com esse fato. Outra ocorrência que chama a atenção foi justamente a abordagem do FTA Motos, que neste domingo, realizou a apreensão e prisões aqui na cidade de Pacajus. Exatamente. Costuma-se dizer que a polícia, estando atuando, estando abordando, ela tem uma eficácia melhor. A nossa própria missão constitucional, que é a preservação da ordem pública, a manutenção da ordem, ela é uma polícia preventiva, eis o motivo de ter a ostensividade através da farda, é exatamente para isso, para tentar coibir o crime antes que ele ocorra, né? E uma dessas abordagens, aqui no município de Pacajus, o FTA fez essa prisão. Quer dizer, é a polícia nas ruas, bandido na cadeia. Exatamente. Vale salientar que o FTA abordou uma motoneta dessa de 50 cilindradas, e ao fazer a abordagem bem feita, diga-se de passagem, porque não adianta só abordar. A abordagem tem que ser precisa, tem que ser bem feita, para que tenha eficiência. E, nesse momento, ao levantarem o banco da cinquentinha, eles encontraram um documento de uma outra motocicleta. E, ao conversarem lá com os adolescentes, eles informaram onde a casa estava, onde se encontrava a moto que havia sido tomada de assalto. Foram a local, fizeram a apreensão dessa motocicleta, de um celular, e também prenderam alguns indivíduos que se encontravam por lá. Eu gosto sempre de relatar nessas matérias que a população pode e deve ajudar a polícia. Com certeza, né? Quando se trata, quando se fala que segurança pública é dever do Estado, mas eu acho que cada pessoa nesse momento é o Estado, principalmente na situação em que nós estamos vivendo hoje. Se você deixa de fazer uma denúncia, digamos, de uma boca de fumo, num local que vem da droga vizinha, a sua casa, pode ter certeza. Você pode estar naquele momento se esquivando, mas aquilo vai alcançar alguém da sua família. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri